Ok, boa tarde a todos, a todas, é um prazer estar aqui mais uma vez para estarmos dando informações sobre esta nossa guerra com relação com o enfrentamento ao coronavírus. Nestes últimos dias, eu diria que principalmente nos últimos dez dias, nós temos vivido momentos difíceis de tensão social, nossa primeira medida foi a suspensão das aulas na última semana, depois uma readequação do trabalho do funcionalismo público, eu tenho certeza que nós mineiros, brasileiros, jamais esperávamos passar por uma crise, por um transtorno tão grande como esse que tem nos acometido nos últimos dias. Mas o importante é que nós colocamos a vida em primeiro lugar aqui em Minas Gerais, tomamos todas as medidas necessárias para que vidas fossem e continuam sendo necessárias essas medidas, sempre visando a segurança do ser humano em primeiro lugar. Porque sabíamos que se o coronavírus se espalhasse de maneira rápida, nós não teríamos como sustentar, não teríamos como atender as pessoas na rede pública de saúde. Não haveria leitos suficientes. Nós continuamos acompanhando os números várias vezes ao dia, através da Secretaria da Saúde, temos acompanhado, eu me mantenho informado continuamente de como estamos indo. E graças a Deus temos tido números, eu diria, satisfatórios. Nenhum óbito até o momento, hoje, sexta-feira, dia 27 de março. Mas temos tido um custo social enorme com a questão do isolamento, com a questão da suspensão de vários ramos do comércio. E quero deixar muito claro aqui, a nossa prioridade continua sendo a preservação da vida. Mas, a partir da próxima semana, nós iremos iniciar um estudo para começarmos a ver o que é possível fazermos no sentido de começarmos a reativar alguns setores. Isto será feito com o maior critério, será feito estando sujeito a ser desfeito, caso a gente perceba que os índices de novos infectados pelo coronavírus estejam aumentando. Então, quero deixar muito claro, será algo no condicional, não é uma via de caminho único, só vai. Ela pode ir e pode recuar. Mas nós estamos otimistas que será possível, sim, liberar algumas atividades em algumas regiões do Estado. Haja visto que Minas Gerais, por ser um Estado muito grande, por ter realidade muito distintas, o coronavírus se espalhou de forma muito desigual pelo Estado. Então, não seria justo todas as cidades receberem o mesmo tratamento. Nós estamos falando aqui que é como se nós tivéssemos pessoas com 42 graus de febre, outra com 40 e outra com 38. E nós estamos dando a mesma dosagem de medicamento para todos. Então, a dosagem pode mudar. E já vamos estar solicitando, na próxima semana, que os sindicatos patronais e sindicatos de empregados comecem a negociar aquilo que dê segurança para o empregado trabalhar, naquelas atividades que vierem a ser consideradas passíveis de serem reativadas. Não queremos nenhum funcionário exposto a riscos. Tudo vai ser feito com a participação dos sindicatos. Não queremos questionamentos. Então, mais uma vez, a vida humana em primeiro lugar. Quero deixar claro que nós não estamos determinando a reabertura de nada. Estamos simplesmente dizendo, vai ser estudado. E lembro ainda que já gravei um vídeo que incentiva todos aqueles estabelecimentos que atendem o transporte de cargas a estar funcionando. Porque não podemos ter falta de alimentos, falta de medicamentos, falta de produtos químicos essenciais no tratamento de água que nós consumimos, que a indústria de alimento também consome. Então, o transporte e aquelas atividades ligadas ao transporte, que oferece serviço às transportadoras, aos caminhoneiros, serão, é lógico, as primeiras a serem consideradas nesta questão. E eu diria, para nós caminharmos aqui para o final, que nós estaríamos saindo de uma situação de isolamento para uma situação de distanciamento. Aquele comércio que vier a funcionar, com certeza nós vamos exigir que o cliente, por uma questão de segurança, mantenha uma distância de quem o estiver atendendo e os próprios funcionários também deverão estar mantendo esse distanciamento. E toda a ação nossa vai passar pelo crivo da Secretaria da Saúde e também estará alinhada com os prefeitos. Então, a Secretaria da Saúde e os prefeitos serão peças fundamentais neste momento. Se o prefeito julgar que a cidade dele não deve ser liberada porque está havendo um foco, isso vai ser, é lógico, levado em conta aqui por nós. Então, não vamos estar fazendo nada descabido, nada sem uma análise profunda, nada que venha a colocar em risco a vida de pessoas. E vamos estar acompanhando a curva de novos casos. Se essa curva estiver dentro de uma normalidade, esse processo de reabertura continuará. Se nós observarmos que essa curva estará muito inclinada para cima, que está acelerando a incidência de novos casos, nós vamos, talvez, até reverter esse processo. Então, não é algo que dá para determinar agora. Isso será dosado de acordo com o andamento dos dados dos novos casos. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Muito obrigado aí pela atenção. E passo a palavra para o nosso secretário de Saúde, Carlos Eduardo. Boa tarde a todos. Dando sequência, gostaria de fazer alguns comunicados. O primeiro comunicado é que hoje nós tivemos publicado a distribuição de 60 milhões de reais através da portaria ministerial 480 de 2020. E essa publicação está relacionada à alocação de 60 milhões para os municípios com o objetivo de aquisição de insumos e equipamentos de proteção individual, de ampliação de leitos clínicos para o enfrentamento do Covid e o reforço de costeio nos municípios. Ou seja, nosso objetivo com essa transferência de recursos é auxiliar os municípios no enfrentamento do Covid. Além disso, também, nós estamos recrutando toda a nossa malha laboratorial para a realização de exames. E, neste momento, o Hemominas já passará a compor essa malha e, dentro em breve, nós teremos um aumento da produção de exames no diagnóstico dos casos de Covid. Uma outra informação é a respeito do boletim epidemiológico do dia 27 de março de 2020, que foi publicado às 10 horas de hoje. Nós temos, em Minas Gerais, casos suspeitos, 21.691 casos, casos confirmados laboratorialmente, 189 casos, óbitos em investigação. Nós temos 28 óbitos em investigação. E uma informação é que, hoje, nós temos 19 exames realizados em pacientes que vieram a óbito e nenhum desses exames revelou positivo para o Covid. Portanto, nós continuamos com nenhum óbito confirmado para o Covid. Dario, você quer fazer alguma manifestação a respeito disso? Na verdade, então, desses pacientes, algumas amostras ainda não chegaram à FUNED, então, você ainda tem uma parte desses óbitos que está em investigação, mas, de fato, priorizando todas as amostras desses pacientes que haviam ido a óbito e cuja investigação estava pendente, os exames vieram todos negativos. Uma outra informação, e que tem sido questionamento nas redes sociais, é a respeito da reabertura dos call centers que foi autorizada pela Secretaria, pelo governo de Minas. Essa reabertura, ela tem uma lógica que, na verdade, a Secretaria de Saúde e o governo de Minas estão organizando um sistema de teleatendimento para a sociedade, com o objetivo de podermos estar mais próximos da sociedade e também orientarmos de forma que as pessoas não precisem procurar o serviço médico sem uma orientação prévia. E, para tal, é fundamental que nós tenhamos os call centers funcionando. Semana que vem nós teremos esse serviço, então, nós precisaríamos de ter essa liberação. Esse é o motivo da liberação dos call centers pelo Estado. Alguns outros questionamentos que nós tivemos e que nós responderemos agora. O jornalista Luiz César, da TV Extremo Sul, ele pergunta, com relação ao interior do Estado, em especial ao sul de Minas, que está muito próximo do Estado de São Paulo, quais os planos, medidas que o governo tem para essa região, principalmente em relação às UTIs? Luiz César, o que o governo do Estado tem feito em relação à estruturação do atendimento ao COVID? Primeiro, nós estamos buscando um recrutamento de 2 mil leitos que teriam a função de atender os pacientes com estrutura de CTI. Esse recrutamento de 2 mil leitos está vinculado a uma resolução que sairá essa semana, de hoje para amanhã, provavelmente, e essa resolução busca que os hospitais de todo o Estado, eles se cadastrem para ter seus leitos registrados na Secretaria e esses leitos serão financiados pelo teto da terapia intensiva do SUS. Nosso objetivo é criar uma malha, uma rede estruturada, de forma que os pacientes graves em todo o Estado, isso inclui o sul de Minas, tenham condição de ser tratados. Mas é importante, Luiz César, lembrar que também todas as medidas que nós estamos tomando, elas visam um equilíbrio entre a quantidade de casos e a oferta que nós podemos ter. Uma outra pergunta que nós temos da jornalista Débora Lima, do jornal Estado de Minas, é sobre a Secretaria de Saúde prever um aumento do número de casos nos próximos dias. O Estado está preparado com hospitais para atender essa população? Eu vou pedir primeiro para o Dario responder sobre essa previsão, como que é a curva que nós esperamos e qual que é o resultado esperado das nossas ações. Boa tarde. Nós temos, então, naturalmente, uma taxa de ataque agressiva que o Covid apresenta. O número que a gente tem encontrado até esse momento, a curva está mais atenuada do que a previsão inicialmente que nós fizemos. Mas tem que ficar patente que, caso haja um acréscimo importante no número de casos, isso poderia sobrecarregar as estruturas de saúde e é possível que essas medidas sociais são efetivamente a melhor ferramenta que nós dispomos para atenuar e amenizar a sobrecarga sobre o sistema de saúde. Outra pergunta, da jornalista Débora Costa, da rádio CBN. Pela primeira vez, o Estado publicou o boletim com 28 mortes suspeitas por coronavírus. Como está sendo feita a investigação dessas mortes? Todas as vítimas passaram por testes? Por que demora na confirmação o descarte de morte por coronavírus? Então, o boletim hoje nós já falamos. Nós temos 19 mortes que foram testadas e não foram identificados o coronavírus, ou seja, foram descartados o coronavírus, mas, por outro lado, nós estamos à investigação. Eu vou pedir para o Dari explicar como é o processo de investigação da vigilância, para vocês entenderem. Então, naturalmente, para cada paciente que adoece e fica grave, você liga, o profissional de saúde liga para o CIEVS, notifica esse paciente imediatamente e realiza a coleta, que é enviada para o laboratório de referência, que, no caso, é a Funed. Há um lapso de tempo entre a coleta desse profissional, se há a SUAB, se há o meio para a coleta, e uma série de outras peculiaridades lá da ponta da assistência, da ponta do SUS, que podem causar um atraso até a realização do exame, efetivamente, até que essa amostra chegue aqui e você possa, então, casar tudo aquilo que você tem no banco de dados com as informações epidemiológicas, com as informações laboratoriais. O fato é que, das amostras que efetivamente alcançaram a Funed e foram testadas, 19 são negativos. O jornalista Marcelino de Castro, do Jornal Diário, de Ouro Preto, pergunta, os casos suspeitos no interior devem ser tratados em primeiro momento como infectados para diminuir a propagação? Marcelino, essa pergunta é interessante porque todo caso suspeito, hoje, nós entendemos que qualquer quadro viral semelhante a uma gripe ou um resfriado, ele deve ser tratado, sim, como um infectado, como um caso de coronavírus, e o principal que nós temos é que deve ser levado a isolamento imediato. Então, a pessoa que está com o quadro gripal, ela deve ficar restrita de contato com outros familiares e, inclusive, não sair à rua. Todo o objetivo das condutas que nós estamos tendo no Estado é para que essas pessoas realmente fiquem mais confinadas, restritas em sua casa e evitem contato com outras pessoas. Dessa forma, nós teríamos um controle da epidemia e também teríamos uma redução do número de novas pessoas acometidas. Dando sequência, eu vou pedir para o Marcelo, o secretário adjunto de Saúde, fazer alguns comentários, Marcelo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Houve alguma indagação sobre descumprimento de parte dos municípios com relação às medidas de isolamento estabelecidas pelo Estado. O que nós temos de regulamentação hoje se refere a órgãos da administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais. Nós não chegamos em fases mais críticas que exigiriam, a partir da legislação, medidas mais globais. E, nesse sentido, aquilo que se refere ao Estado é tratado para os órgãos do Estado na legislação própria, que é a nossa. Eventualmente, caso essas situações se agravassem, haveria, então, um enfrentamento de uma maneira mais global e com medidas que são previstas na legislação, na Constituição e na legislação para enfrentamento, então, num âmbito que fosse unicamente do Estado. Além disso, é importante destacar que o senhor governador se refere ao alinhamento com os prefeitos para que isso seja feito de modo coordenado caso venha, a partir de um estudo, como o governador disse, que será feito, medidas serem adotadas, então, de maneira alinhada entre Estado e municípios. é muito importante que as pessoas, a sociedade, entenda que o governo de Minas e a Secretaria Estadual de Saúde, hoje, definem todas as suas resoluções, todas as suas ações, todos os seus atos, baseado no que nós entendemos que sejam as melhores práticas da vigilância em saúde e do controle epidemiológico. Então, nesse contexto que pode haver alguma diferença entre prefeituras e Secretaria de Saúde e governo de Minas, isso é natural, isso pode acontecer, mas a nossa conduta aqui é realmente buscando o melhor que nós entendemos. Dari, algum comentário a mais? Algumas questões aqui a respeito, por exemplo, da epidemia tripla com influência, dengue e coronavírus. Na verdade, alguns outros estados da federação de fato apresentam nesse ano um ano preocupante para a dengue. Não parece muito ser o nosso caso, de fato, nós temos algumas regiões com casos pronunciados de dengue, mas a gente teve, nós tivemos, no ano passado, um ano particularmente duro para a dengue, o que faz, então, com que a epidemia de dengue se mova para outros estados da nação pela dinâmica viral e não se trata, então, de uma particularmente preocupação. De fato, o que nos preocupa nesse momento é a infecção pelo coronavírus. Claro que a influência se mistura, é um quadro assemelhado, mas a gente tem que ter em mente também que as mesmas medidas sociais que impactam no coronavírus, o mesmo isolamento social, os mesmos hábitos de etiqueta da tosse, lavagem das mãos, eles também impactam sobre a influência. Então, é esperado que se obtivermos sucesso com todas essas medidas sobre o corona, que isso também impacte sobre a influência. portanto, gente, caminhando para o encerramento, eu gostaria de deixar aqui um recado que tanto o governo do Estado quanto a Secretaria de Saúde, nós temos mídias sociais e essas mídias, elas servem como um canal de comunicação direto do Estado com a sociedade e, mais do que isso, um canal de comunicação confiável com informações que são validadas e que podem efetivamente ser seguidas pela sociedade. Então, eu gostaria de convidá-los a seguir esses canais do governo e da Secretaria Estadual de Saúde para que vocês tenham condição de estar sempre informados e, além disso, também, nesses canais são possíveis tirarem dúvidas e fazerem questionamentos para os nossos corpos técnicos. Muito obrigado e até mais.